Hi guys, how are you doing? Bom, se você tá me vendo utilizando essas máscaras, acredito que você já imagina que nesse vídeo de hoje a gente vai falar alguma coisa relacionada ao coronavírus ou coronavirus em inglês. Yes, we are going to talk about coronavirus. Eu não queria de verdade estar fazendo um vídeo como esse, principalmente porque essa doença tem dizimado vidas e mais vidas ao redor do mundo, mas é importante que você, estudante de língua saiba se comunicar em diversas situações e dentro de uma pandemia de algo que está afetando o mundo inteiro, é importante que você saiba pronunciar algumas coisas. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar é, como é que eu falo isso aqui em inglês, que hoje a gente tem diferentes, né, algumas pessoas estão fazendo com estampa, tudo pra se proteger e é de extrema importância você utilizar quando você estiver na rua, hein? Isso aqui eu chamo de face mask, face mask, é a máscara de rosto, que pode simplesmente, você pode também falar mask e a pessoa entender pelo contexto. E como é que eu digo isso aqui, Tete Lory? O álcool em gel, como é que eu pronuncio isso em inglês? Pra isso você vai precisar dizer hand sanitizer, hand sanitizer é o álcool em gel. E as luvas, Tete Lory, as luvas que porventura eu possa vir utilizar quando eu precisar sair, pegar alguma coisa de supermercado e evitar o contágio diretamente com as minhas mãos, você diz em inglês gloves, gloves. Bom, Tete Lory, eu vejo algumas pessoas falando coronavírus, como é que eu digo isso em inglês? Pra você dizer coronavírus em inglês, você vai precisar utilizar o R, que é o som do R, que é como viesse lá de porta, porqueteira, porcaria. Pronto, aí você vai dizer coronavirus, coronavirus, coronavírus. Outro ponto importante pra discutir sobre a situação da pandemia do coronavírus é a gente falar sobre social isolation. É muito importante que nesse momento você cuide de mim, eu cuido de você e todo mundo cuida do mundo. Vejo você na próxima aula.